Alô família, tudo bem com vocês? Estou aqui mostrando o Porto da Ipoeira, aqui o começo da orla. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Ali está nas águas do rio São Francisco a Canoa Primeira Xalana, já pegando rumo à zona rural. E aqui é Rafael Raio. Eu quero agradecer muito de coração a todos vocês que estão ligados nas minhas publicações. Vocês aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, fazendo a melhor reportagem, as melhores publicações aqui da cidade de Chiquichique. Porque eu tenho que agradecer a todos os meus conterrâneos, vocês de Chiquichique que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Forionópolis. O pessoal já se ajeitando ali para ir para a zona rural. E o pessoal ligado nas minhas publicações. As nossas publicações é uma das melhores que tem aqui. Do Nordeste, da Bahia, mostrando uma cidade linda, chique, chique. E aqui a gente mostrando ali a Canoa Primeira Xalana, a Primeira Xalana pegando as águas do rio São Francisco, indo para a zona rural. E eu quero agradecer de coração. Aqui é o começo da orla, é muito bonito. A gente está fazendo vídeo diferente, mostrando aqui o Ceasa, o Ceasa ali, o mercado do peixe. E mostrando vídeo diferente aqui na nossa cidade, né? Espero que vocês estão gostando, né? Vocês que estão aí em Pernambuco, Piauí, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Maceió. Alô, meu amigo Fofinho, né? Mandar um alô para o Fofinho. Mandar um alô para o Ed Santos, né? Edilene Martins, né? Ela disse, ah, você não manda um alô para mim, eu sempre estou mandando um alô para você, Edilene. É porque você não está curtindo os vídeos direito, tudo direito. Alô, Odete, né? Nossa amiga Odete aí em Judiaí. Um abraço para Odete. Alô, Tati Santo, né? Alô, Negra Santo, né? Nossa amiga Negra Santa aí em São Paulo. Alô, Visão Mimeira. Alô, Edelidio Soário, né? E Yasmin, né? E mandar um alô também para todos vocês que sempre estão ligados nas minhas publicações. O pessoal ali saindo ali com a moto ali amarrada ali na canoa. É muito coragem, né? Essa moto amarrada ali na frente. Então é a nova moda, né? Poderia botar lá dentro, né, pessoal? Lá dentro está seguro, né? Mas essa moto ali vai ali no bico daquela canoinha ali, ó. A motinha ali, né? Vocês podem ver ali o rapaz ainda está dentro d'água esperando passageiro. Outros vendendo picolé. Uns comprando picolé. Corre, corre, minha tia. Senão a senhora e meu tio ficam aí. Corre, corre, corre. Vamos para as ilhas. E aqui a gente fazendo as melhores publicações da Bahia, do Brasil e do mundo, né? Mostrando a nossa cidade que é chique, chique da Bahia. Eu espero que vocês gostaram, né, pessoal? Espero que vocês gostaram das minhas publicações aqui diretamente da cidade de Chique, chique. O pessoal já pegando o voo ali. Então, eu quero agradecer a todos vocês que curtiram esse vídeo, que curtem. Vocês que estão ligados em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, né? Ligado aqui nessas publicações, né? Nas minhas publicações. A gente mostrando tudo de primeira, a nossa cidade. Mostrando o Porto da Ipoeira. Mostrando o Rio São Francisco. Espero que vocês gostaram, né, dessas publicações. Então, eu só quero agradecer de coração, meu valeu para vocês. Mostrando tudo de primeira o que ocorre aqui na nossa cidade. O sol apareceu, mas ainda continua o clima abafado. Há nuvem no céu, perdão. Há nuvem no céu ali, mostrando algumas nuvens no céu. Tem aquele mormaço, né? Tá aquele mormaço. O pessoal se ajeitando para a zona rural. Muita gente indo para a zona rural. Muita gente chegou de São Paulo. O pessoal do Brede. O pessoal que veio das ilhas, né? Curtindo aí minhas publicações. O pessoal do Barro Vermelho. Barra do Rio Grande. Irecê. Morro do Chapéu. Jacobina, né? O pessoal do Camassari. O pessoal de Barra do Rio Grande. Curtindo as minhas publicações. Rafael Raio. A Canoa Ronete se preparando para sair. A Letícia ainda está ali. A Elie Vitória está ali. A Ana Rúbia está ali ainda. A Súlia Mária. A gente mostrando tudo de primeira. O que há em nossa cidade. Espero que vocês amem essas publicações. O pessoal chegando aqui para visitar nossa cidade. O pessoal ligado nas minhas publicações. Rafael Raio. Aqui mostrando o começo da orla. Aqui no Poço da Ipoeira. Ali está o Ceasa. O Mercado de Peixe. Então, eu tenho que agradecer a todos vocês que estão ligados. Aqui é o começo da orla. A orla da Ipoeira. Ali tem o Flamenguista ali. O Flamenguista ali. O Flamenguista Mirinha ali. O torcedor do Mengão. Um abraço para vocês. O pessoal se adiantando para ir para a zona rural. Eu tenho que agradecer a todos vocês de Chique Chique. Valeu. Aquele abraço. Espero que vocês gostaram das minhas publicações. Cuidado com a moto. Cuidado com a moto. Senão a moto anda dentro d'água. O pessoal da zona rural ali com a motinha ali no bico do barco. Eita, retardo. E aqui é Chique Chique, menino. E aqui é Chique Chique. Olha o calor aí. Vamos todo mundo chupar o picolé. Comprar o picolé. Olha o picolé, olha o picolé. Vamos todo mundo chupar o picolé. Para baixar esse calor. Aquele mormaço. Aqui diretamente da cidade de Chique Chique. Olha o raio. Mostrando tudo de primeira para vocês. E alguma canoa ali. Pegando as águas do Rio São Francisco. A gente deixa aqui o registro. Aqui da cidade de Chique Chique. Espero que vocês gostaram. Espero que vocês gostaram. Os pessoal também vendendo docinho ali. Vendendo a águinha gelada ali. Já compra o doce e já toma a água gelada. É isso aí. O pessoal vende o doce e ainda com a água gelada. É isso aí. Um abração. Tudo de bom para vocês. Um vendendo o doce de leite. Outro vendendo o picolé. E aqui é Chique Chique, meu irmão. E aqui é o raio. E a canoa Maria Alice, rapaz. Já pegando as águas do Rio São Francisco. Vai cheinha ali. O pessoal da canoa Maria Alice. Ali nas águas do Rio de São Francisco. Já vai embora a canoa Maria Alice. A gente trazendo toda a reportagem aqui da cidade de Chique Chique. O pessoal já se preparando para a zona rural. E para Chique Chique. Aqui é sertão. Aqui é a cidade mais linda do Brasil. Só é chique quem já viu no Chique Chique. Os outros aí têm inveja da nossa cidade porque não tem rio. A gente tem rio. A gente tem rio. Tem um repórter aqui que faz a reportagem. É cantor. É corredor. É dançarino. É tudo. Aqui é completo. Aqui é poucos que sabem fazer imitação. Aqui não tem concorrência. Aqui é Chique Chique. Aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Os outros aí é só imitação. É só imitação. Os outros aí é só imitação. Aqui a gente não tem concorrência. Essa página é a número um da Bahia do Brasil e do mundo. Aqui a gente estamos em Chique Chique. O mototaxi ali for fazer a entrega. Está ali parado. Só esperando o pessoal pegar o saco do material ali. Um pegando as farinhas. Pegando o refrigerante para tomar aquele refrigerante gelado. Outro para colocar no seu comércio aí na zona rural. O pessoal da Súria Maia. O pessoal da Súria Maia. Aquele abraço. O da L Vitória. O pessoal da L Vitória já pegando as águas. Do Rio São Francisco. A L Vitória já saindo ali. Então aqui a gente faz nosso registro. Na cidade de Chique Chique. Pessoal em Jacobina acompanhando. Camassari. Pessoal em Maceió, Alagoa. Alô, fofinho. Aquele abraço. Alô, Rogério Senna. É, Kelly Senna e Família. O pessoal tudinho. Acompanhando as nossas publicações. Então, desde já, agradecer a todos vocês que ficou ligado nas minhas publicações. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Boa viagem para vocês. Fazendo esse vídeo aqui de presente para vocês. Que vocês merecem. Que vocês são filhos de Chique Chique. Aí merecem todo o meu respeito. Merecem todo o meu carinho. Então, não é brincadeira a nossa página aí. Já chegando mais de nove mil. Nove mil pessoas, né? Nove mil seguidores. Então, a L Vitória já pegando as águas ali do Rio São Francisco. O pessoal perguntando se houve ferido ontem na batida do ônibus. Que vinha de Formosa para o Pachiquichique, para a Irecê, não é? Só teve um machucamento de duas mulheres, né? Dizendo, segundo a informação, diz que o ônibus vinha para a Bahia, para a Irecê, né? E aí, só teve duas mulheres que se machucaram. Então, não teve morte. Então, os meninos lá em Brasília, trazendo toda a informação para a nossa página. É por isso que nossa página é importante, né? Os pessoal mandando um salve para a gente. A gente fazendo esse registro. A gente trazendo toda a informação da nossa cidade para vocês, né? Ficar bem informado. Então, a canoa palmeirense ali, né? A canoa palmeirense L Vitória. Nossa amiga Lucineide, né? Lucineide, a Danilo Lima. Estava me pedindo até para tocar o hino do Palmeira. Cantar o hino do Palmeira, né? Eu sei que tem muito coritiano aí que me segue. Flamenguista, Cruzeirense, outros times aí, né? Que me segue. Bahia, Vitória, né? Vasco, Botafogo, Flamengo. Um bocado de times aí que me seguem, né? Então, o pessoal, eles dizem assim. Não, é bom que você canta o hino do Palmeira, mas que eles pagam você também para cantar o hino do clube aí, né? Eu vou pensar nessa ideia aí, né? Mas sabendo que é o Mengão, viu, pessoal? Eu torço para o Flamengo aí. Estou torcendo para o Flamengo. É meu time. Antigamente, eu já expliquei a vocês que era o São Paulo Futebol Clube, né? Meu irmão era flamenguista aí quando torcia contra o São Paulo. Quando jogava Palmeira e São Paulo, meu irmão torcia para o Palmeira. E aí, quando jogava Flamengo e Vasco, eu torcia para o Vasco. Mas agora é o contrário. Esses últimos 20 anos aí, eu vim torcendo para o Flamengo. É isso aí. Mengão sempre Flamengo, acompanhando a raça rubro-negra, a nação. Ali quem está nas águas também, a Taísa, a canoa Taísa, seguindo viagem. E desde já agradecer a todos vocês que ouviram essas publicações. Aí vocês, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Osasco, Sorocaba, Guarulho, Limeira, Itacoaquecetuba, São Paulo, Goiás, Água Linda de Goiás, Francisco Morato, São Paulo. É à toa, Ribeirão Preto, Sorocaba, Barro de Pimenta e Guarulho. É todos vocês. Então, vou deixando aqui minha última participação, encerrando essa divulgação para vocês aqui. Mostrando o Rio São Francisco e aqui está tudo bem. Valeu? Tudo de bom. Estamos aqui no começo da orla.